E além da sessão ordinária, esta semana estão previstas outras sessões, uma especial e uma outra solene. Lembrando a você que tem sessão ordinária toda terça e quinta-feira. Na quarta-feira, às duas horas da tarde, haverá sessão solene para entrega do título de cidadão pessoense ao senhor Fagner Dias Araruna, a propositura do vereador Odão Bezerra. Na sexta-feira, às nove horas da manhã, será realizada a sessão especial para discutir o tema Conexões Reais de Valorização e Potencialização do Empreendedorismo Feminino. O autor é o vereador Durval Ferreira.